O Via Justiça está de volta discutindo hoje o projeto do governo para regulamentar a terceirização de mão de obra. Nosso convidado são a advogada trabalhista Maria Helena Nolasco e a juíza da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, doutora Adriana Goulart. Nós fomos também às ruas de Belo Horizonte ouvir algumas opiniões a respeito desse assunto. Acompanhe essas respostas. Sem dúvida eu sou a favor. Trabalhei muito tempo com a revista terceirizado e é melhor que estava tendo para você ganhar dinheiro. Diminuiu muito o salário. Nossa, a empresa que é terceirizada está recebendo dois salários, pagando um só. Acho que é uma oportunidade de emprego, não é? Eu acho que quanto mais emprego tiver, vai ser melhor. Aí eu sou a favor sim. Tem pessoas que podem ter oportunidades, né? Que a empresa não tem... Vamos dizer que a empresa precisa de uma pessoa que tem experiência. E a terceirizada, assim, ajuda as pessoas. Diminuiu bastante a questão salarial. O Brasil já não tem um salário muito compatível. Então, acho que é mais por essa questão. E outras também, né? A princípio é essa. Eu sou a favor sim. Por que que é a favor? É porque eu acho que gera uma renda. Eu acho que a facilidade de gerar renda de emprego já é maior. A viabilidade, tanto para a questão da empresa, como para a questão de quem contrata, é melhor. Eu acho que é mais tranquilo. É tipo, não é uma coisa certa. Você vai ficar empregado, desempregado, empregado. E você nunca vai achar um trabalho fixo, com uma duração. Então, eu não acho legal. Doutora Maria Helena, as opiniões ali estão divididas, certamente, de acordo com as experiências de cada um, né? Alguns foram terceirizados e ganharam menos. Outros viram na terceirização oportunidade de ganhar mais. Essa questão, doutora Adriana, tocou rapidamente no que é atividade de meio, o que é atividade de fim. A terceirização deveria ser utilizada, ela, idealmente, apenas para serviços que não sejam o objetivo final das empresas, na avaliação do senhor? É verdade. Porque se um trabalhador, ele está trabalhando, dando a força de trabalho dele para a atividade de fim da empresa, ele é, na verdade, um trabalhador, um empregado dessa empresa. E a terceirização, na verdade, ela visa o fornecimento de mão de obra na atividade de meio. Então, mas, às vezes, existe uma linha muito tênue entre o que é atividade de meio e o que é atividade de fim. Então, normalmente, os doutrinadores, os próprios juízes, o que a gente vê na atualidade é o seguinte. Pega-se o contrato social da empresa, verifica qual que é o objetivo social dela. Se o empregado estiver trabalhando, se o trabalhador estiver atuando na atividade de fim, ele, na verdade, não é um terceirizado. Ele não é um prestador de serviço, na verdade, ele é um empregado. E é nessa ótica que a Justiça do Trabalho, ela é rigorosa de verificar se existem os elementos aí do artigo 3º da CLT, a questão da habitualidade, da pessoalidade, da remuneração e, principalmente, da subordinação. Então, essa questão da atividade de meio, ela deve se pautar a questão da terceirização. Perfeito. Doutora Adriana, é fácil definir o que é atividade de fim, o que é atividade de meio? Vamos pegar empresas, por exemplo, de alta tecnologia, onde as coisas são muito específicas, né? Ou esse é um problema para a Justiça? Não, é como a doutora Maria Helena mesmo disse. É exatamente dessa forma que grande parte dos juízes, ou grande parte da interpretação pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego é feita. Pega-se o contrato social, o Ministério do Trabalho também tem ajuizado ações civis públicas, requerendo a, digamos, a irregularidade das terceirizações. Então, pega-se o contrato social da empresa e vê o que ela define como sendo o seu objetivo no mercado, o que ela coloca como sendo o que ela vai fazer. Então, a partir disso, o que estiver lá é atividade de fim. Então, por exemplo, se é um supermercado e que coloca que a propaganda e a distribuição, vamos supor, de propaganda é da sua atividade de fim, então uma pessoa que entregue folheto na sua casa, dizendo, fazendo propaganda de um determinado supermercado, ou que dando exemplo de supermercado, poderia ser uma drogaria, etc., não interessa. A questão é, se está lá no contrato social que fazer propaganda é uma das suas atividades de fim, então ele tem que ter aquele, aquela pessoa ali não pode ser terceirizada, ela é o empregado, é a atividade de fim. Perfeito. Doutor Maria Helena, como é que tem sido a atuação das empresas, a senhora está defendendo a reglamentação, o ponto que tem causado mais problemas com esses empregados terceirizados? O pessoal, em geral, recorre quando recorre à justiça contra uma empresa, está buscando os mesmos direitos que são garantidos por convenção coletiva a todos os empregados? Normalmente, quando um trabalhador busca a justiça do trabalho para reivindicar esses direitos dele, é porque ele sentiu que naquela terceirização, naquela prestação de serviço, na verdade, ele era o autêntico empregado. Ele estava ali trabalhando em igualdade de condições de um empregado da empresa tomadora de serviço, não apenas do ponto de vista de subordinação, mas da própria atividade de fim. Ele está trabalhando ali numa atividade que vários outros trabalhadores estão. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a questão da terceirização, a lei prevê expressamente quais são essas condições. É um aumento de serviço sazonal, às vezes nas empresas, quando elas contratam trabalhadores no final do ano. Isso já está previsto em lei? Já. A lei, hoje em vigor, ela já prevê expressamente duas situações, mais claramente duas situações, que seria nesse aumento de serviço sazonal, às vezes no final de ano, quando você tem que aumentar a sua força de trabalho, ou às vezes numa substituição temporária. Às vezes você tem um empregado que se ausentou, ou um empregado que se ausentou... Durante dois meses, três meses. É, às vezes uma licença maternidade, férias, às vezes um empregado que se afastou por acidente de trabalho. Então, nessa questão de temporária, você vai substituir esse empregado efetivo, regular e permanente por um terceirizado. Mas se você pega esse terceirizado e ele passa a ser permanente e trabalha na atividade de fim, ele é essencialmente empregado, ele não é terceirizado. Doutora Adriana, o que já está pacificado pelo TST e há uma súmula do tribunal a respeito dessa questão? Eu queria só colocar o seguinte, que tem alguns doutrinadores que entendem, igual a doutora Maria Helena estava dizendo, que essa lei do trabalho temporário é a primeira manifestação, aliás, a primeira manifestação estaria na própria CLT quando ela tratou, no 455, no 652, a respeito da subempreitada, da empreitada e da pequena empreitada. Então, seria a primeira, digamos, o primeiro germe ali de que a relação de trabalho pode se dar com o terceiro no meio. Então, os doutrinadores falam isso. A lei do trabalho temporário, que é a lei 6019, que trata exatamente das duas hipóteses que ela diz, para grande parte da doutrina, ela é uma forma de terceirização. Então, ela está certa quando ela diz que já existe uma regulamentação de terceirização, mas temporária, ou seja, por um determinado período. A terceirização intensa e, digamos, sem prazo, ela não está regulamentada por lei. Ela tem no decreto 200 referente à administração pública, que não é referente ao segmento privado, mas, na realidade, o que nós temos hoje era a súmula 256 do TST, que foi modificada pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. O que é que vale dizer? Existe lei para terceirização do segmento privado para as situações que não são temporárias? Não existe. Existe um entendimento do TST, balizando, porque o fenômeno econômico, o fenômeno trabalhista existe. Então, o que o tribunal fez? Sendo colocado para se posicionar, porque diz a lei, diz a Constituição, que você, quando é chamado a intervir em uma determinada questão, você tem que pronunciar-se. Então, o TST fez exatamente isso. Mas a súmula 331 não esgota todas as questões? Não, não esgota, tanto que vem agora o projeto de lei para tentar regulamentar. Isso eu vou colocando também, Manoel, eu acho também que não esgota, porque quando se tem uma responsabilização subsidiária, mas muitas vezes a gente tem decisões judiciais que o juiz entendeu que, na realidade, pelo contrato de realidade que existiu entre as partes, a responsabilização é solidária. Solidária e não apenas subsidiária. Não, apenas subsidiária. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Música Música